Boa tarde para você que acompanha NBR, a TV do Governo Federal. Falamos ao vivo de Brasília, onde acontece a reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos. E nesse primeiro dia de evento, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a aprovação da nova Previdência que tramita no Congresso Nacional e destacou que ela vai garantir o futuro das novas gerações. Vamos acompanhar. Se quisermos dar um pouco mais de recurso para as mulheres aposentarem um pouco mais cedo, os militares têm que contribuir. Se os militares não podem contribuir e as mulheres também não querem se aposentar aos 62 anos, então é o rural que tem que contribuir. Se ninguém contribuir e a potência fiscal não chegar ao necessário, o que na verdade nós estamos dizendo é o seguinte, nossos filhos e netos, por falta de coragem nossa, de determinação e espírito sacrifício nosso, nossos filhos e netos estão condenados a continuar neste mesmo avião, que vai cair por falta de combustível. Para um público de mais de 50 prefeitos, o ministro da Economia disse que é necessário o apoio dos gestores municipais para que a proposta seja aprovada. Eu acredito que seremos, teremos a reforma aprovada, porque isso interessa a todas as prefeituras do Brasil, isso interessa a todos os governos estaduais do Brasil, interessa ao Distrito Federal, isso interessa a União, interessa a todos nós. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino e nós vamos tomar a decisão certa. O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, também participou do evento. Além da Previdência, também estão na pauta do encontro dos prefeitos questões relativas a saneamento, habitação, mobilidade urbana e financiamento da saúde. O evento começa nesta segunda-feira e vai até o próximo dia 26 deste mês. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.